E antes do evento que marcou os 10 anos da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a ministra Luísa Bairros participou do programa Bom Dia, Ministro. A denúncia dos casos de racismo tem aumentado, não porque crescem o número de casos, mas porque, sem dúvida alguma, as pessoas passaram a ter mais confiança nas instituições que podem encaminhar esses casos. As pessoas passaram a ter uma consciência muito maior de quais são os seus direitos, como que elas se colocam enquanto cidadãs na sociedade e, portanto, não permitem mais serem discriminadas. E a nossa ouvidoria continua disponível para quem quiser apresentar suas queixas. O nosso telefone na ouvidoria é o 61-2025-7000.